Tem muita gente aqui, e tem muita gente aqui, porque hoje inicia uma paralisação de 48 horas da educação, que compreendeu que ela vai pagar essa conta se o regime de recuperação for aprovado. Ela e todos os demais servidores públicos do Estado de Minas Gerais e a população. Então, mas não tem pessoal da educação estar aqui, mas eu estou vendo pessoal da segurança pública, que está aqui presente, estou vendo a Polícia Civil, está aqui presente, o Sindicato dos Delegados e das Delegadas, o Sindicato da Polícia Penal, presente, vi o pessoal ali do Sérgio Smig, pessoal do SINJUS, SINDOJUS, porque tem uma frente mineira em defesa dos serviços públicos e dos servidores, que tem atuado e articulado muito a luta de enfrentamento ao regime de recuperação fiscal.